Hospitais universitários vão receber 100 milhões de reais para investir em compra de equipamentos e materiais e na realização de pequenas reformas, por exemplo. A medida vai atender 48 hospitais de 22 estados e do Distrito Federal. Os valores, definidos de acordo com as necessidades e metas de cada hospital, fazem parte do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários do Ministério da Educação. Os objetivos são permitir que os hospitais universitários federais ofereçam atendimento de qualidade e proporcionar formação qualificada aos profissionais da área de saúde.